Beleza, terra, Brasil, vamos bater na palma da moiga da Espadora Eu não posso viver, longe do teu amor, eu não posso viver, longe do teu amor Pra gente fugir da rotina, enquanto marcado te espero na esquina, na rua do lado que nem namorado No primeiro encontro eu te dou um amor, eu posso lutar contra o tempo, eu posso soprar contra o vento Eu posso fazer o que for, só não posso viver, longe do teu amor Teu amor é demais, teu amor é demais, vai ficar tudo azul, em estrela da paz Eu cruzeiro do sul, vem ficar com amor, que eu não posso viver, longe do teu amor Eu não posso viver, longe do teu amor Eu quero você todo dia, a noite inteira, a semana todinha, domingo, domingo, janeiro a janeiro Quero som e eu quero ver o calor, eu posso fazer juramento, eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for, só não posso viver, longe do teu amor Teu amor é demais, vai ficar tudo azul, em estrela da paz Meu cruzeiro do sul, vem ficar com amor, que eu não posso viver, longe do teu amor Eu não posso viver, longe do teu amor Pra gente fugir da rotina, enquanto marcado te espero na esquina, na rua do lado que nem namorado No primeiro encontro eu te dou um amor, eu posso lutar contra o tempo, eu posso soprar contra o vento Eu posso fazer o que for, só não posso viver, longe do teu amor O teu amor é demais, vai ficar tudo azul, em estrela da paz Meu cruzeiro do sul, vem ficar com amor, que eu não posso viver, longe do teu amor Eu não posso viver, longe do teu amor Eu quero você todo dia, a noite inteira, a semana todinha, domingo, domingo, janeiro a janeiro Quero som e eu quero ver o calor, eu posso fazer juramento, eu falo até em casamento Eu posso fazer o que for, só não posso viver, longe do teu amor O teu amor é demais, o teu amor é demais Vai ficar tudo azul, em estrela da paz Meu cruzeiro do sul, vem ficar com amor, que eu não posso viver, longe do teu amor Eu não posso viver, longe do teu amor O teu amor é demais, o teu amor é demais, mas fica tudo azul, em estrela da paz Meu cruzeiro do sul, vem ficar com amor, que eu não posso viver, longe do teu amor Eu não posso viver, longe do teu amor Obrigado Terra Brasil!